Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula, para mais um desafio do projeto do Zero ao Mil. E hoje a gente está chegando então na aula 91, quase a aula de número 100, faltam apenas 9 para a gente chegar nessa grande etapa. Então eu fico muito feliz por tudo isso que a gente está desenvolvendo até agora que a gente chegou. E o que a gente vai ver hoje? Qual que é o objetivo do projeto do Zero ao Mil para aquelas pessoas que estão assistindo esse vídeo como o primeiro vídeo de todos os outros que a gente já fez. A gente vai aprendendo então toda a gramática do inglês, todas as questões de como colocar o inglês em prática através de as três palavras mais utilizadas do dia. Essas três palavras elas pertencem a um conjunto das mil palavras mais utilizadas do inglês. Por isso que o projeto é do zero ao mil. Então aqui a ideia é que você aprenda as mil palavras mais utilizadas do inglês. Quais que você vai aprender hoje então? A primeira que a gente vai debater é a palavra company. A segunda é a palavra known. E a terceira é a palavra past. Todas elas hoje, de acordo com tudo que a gente já viu, elas são simples e fáceis de se aplicar em frases. Então fica comigo aqui que as dúvidas suas serão eliminadas hoje. Vou colocar aqui então no modo aula para gente relembrar então o que a gente falou na última aula. A última aula foi um pouquinho diferente, onde eu conversei com uma aluna e a Angela então ela que foi criando as palavras, ela que foi dando as especificações para cada uma das palavras aqui então que a gente tem. E então a gente conversou na última aula sobre a palavra grow, overcome, eventually, plunge, single e sinks. Se você tem dúvidas sobre como aplicar alguma dessas palavras, volta pra aula de número 90, que lá você vai saber tudo como aplicar cada uma dessas palavras dentro de frases, certo? Principalmente a palavra plunge, que eu vejo que muitas palavras, muitas pessoas não conhecem essa palavra e é uma expressão muito utilizada para quando algum número, ou alguma expressão está caindo bastante. Então a palavra sins também, que o pessoal se confunde muito na hora de falar, que ao invés de falar sins, acaba falando science. E science é ciência. Sins significa desde. Então recomendo bastante que vocês olhem a aula número 90, mas chegando de conversa, tirando toda essa conversa, vamos pra aula de número 91, que no caso faz parte da semana 14 então. Deixa eu colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa daqui é a nossa última aula da semana número 13, então depois a gente vai pra aula 14, semana de número 14. Então vamos começar com as palavras aqui, que é company, known e best. Essas são as palavras que a gente vai abordar hoje então. Company, a gente utiliza geralmente para companhia, companhia. Por exemplo, alguém fazer companhia para outra pessoa, mas eu também posso utilizar na questão de companhia de uma empresa. Então eu vou utilizar nestes dois sentidos, certo? Vamos começar com as nossas frases aqui. E como é que eu vou fazer para ficar fácil para ajudar? A primeira parte eu vou criar apenas frases com o passado. Já na número dois eu vou criar com o presente. E na parte número três eu vou utilizar então o futuro. Melhor falando então como o passado aqui já está relacionado com o passado, no último, no último que eu vou falar do passado. Esse primeiro aqui eu vou falar do futuro, então vai ser futuro, presente, passado. certo? Certo? Vamos lá então. Vou criar as frases aqui com futuro. Ela não terá, ela não terá companhia, ela não terá companhia para sábado à noite. Ela não terá companhia para sábado à noite. Essa é a primeira, estou negando, certo? Então agora eu vou fazer uma resposta, uma pergunta quanto a isso aqui. Seguindo no contexto então, ela não terá companhia para ela? Você fará companhia para ela? Você fará companhia para ela? Então uma está negando, a outra a gente está perguntando. E a última, eu vou colocar aqui, eu vou trocar de empresa. No caso a empresa, eu vou trocar de empresa. No caso a pessoa vai, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar em outra empresa. Eu vou trabalhar em outra empresa. Então aqui no caso, essa última, lógico que eu poderia colocar aqui a sequência da história. Olha, você fará companhia para ela? Sim, eu farei companhia para ela. Mas aí a gente não utilizaria o empresa. Por isso que eu quis colocar uma frase diferente aqui então. Ela não terá companhia para sábado à noite. She, que é ela, she, que é ela, will not, que é o não, alguma coisa no futuro. She will not have, ela não terá company, she will not have company, Saturday night. Saturday night. Então ela não terá companhia sábado à noite. Então aqui, primeira pergunta, primeira frase, estamos negando, estamos utilizando o will not para negar. Agora para fazer uma pergunta, eu tenho que colocar o will na frente do sujeito. O sujeito daqui dessa frase é você. Então o que eu faço? Coloco o will na frente do você. Você, will you, você, will you make, você fará, will you make company, will you make company to her? Você fará companhia a ela? Will you make company to her? E a última, eu vou trabalhar em outra empresa. I will, agora estou afirmando, I will work in other company. Eu vou trabalhar em outra empresa. I will work in other company. Então aqui a gente viu negação, a gente viu pergunta, e a gente também viu a afirmação, como a gente afirma uma frase no futuro. Vamos para o presente. Ele é conhecido. Porque, como assim, por que você colocou conhecido, Lucas? Non significa conhecido. Então é um adjetivo. Eu não posso utilizar, então, outras formas aqui. Vou colocar no presente. Eu sei, está no presente, que você é conhecido. Eu sei que você é conhecido. Eu sei que você é conhecido. Ele é desconhecido. Então aqui, só para vocês aprenderem uma frase que vai fazer sentido para vocês no inglês, para vocês aplicarem várias frases, e a gente já viu isso antes também. Ele é desconhecido. E vou fazer uma pergunta aqui. Você sabe o nome deste autor desconhecido? Então, conhecido, não desconhecido. Deste autor conhecido? Vamos lá. Eu sei que você é conhecido. I know, eu sei, that key. I know that you are. Eu sei que você, I know that you are, known. I know that you are known. Então ficou até meio que estranha a frase, mas o know significa saber, conhecer. Então, saber, conhecer é know. E conhecido é known. É bem parecido no português. Conhecer, conhecido. Eu conheço aquele conhecido. Fica um pouco estranho, mas aqui é só para vocês verem a frase nessa situação. E eu sei que você é conhecido, no português ficaria legal. No inglês parece meio estranho, mas faz sentido, pessoal. Ele é desconhecido. Como é que eu faria agora o oposto? Se conhecido é known, o oposto eu vou colocar o quê? He is an, o an, o n, representa o oposto no inglês. Un known. He is unknown. Ele é desconhecido. Você sabe o nome deste autor conhecido? Então você sabe. Do you know? Você sabe. Do you know? The name. The knowns. The knowns. Author name. Você sabe o nome do autor? Então eu coloquei. Do you know the knowns. Author name. Eu poderia também ter colocado aqui. Do you know the. Não, a melhor forma que ficaria seria essa, porque o known é o conhecido. Então, the known author name, porque é um adjetivo. Conhecido. Então a gente coloca sempre o adjetivo na frente. A gente quer saber o nome da pessoa, certo, pessoal? Past. Então vamos para o past no último. No passado, eu, no passado, eu era, eu era, eu era, eu era, vendedor no passado. Eu era, 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 eu era vendedor no passado. Essa é a primeira frase. Eles, eles trabalharam muito no passado. Eles trabalharam muito no passado. passado. Nós não sabemos. Vou utilizar o sabemos ainda, que a gente viu do saber ali. Nós não sabemos nada sobre o passado dele. Então, vamos lá. Ele é eu era vendedor no passado. I was a seller person. Eu vou colocar aqui sales, salesperson. Salesperson é um vendedor, certo? I was a salesperson in the past. Eu era um vendedor no passado. Eles trabalharam muito no passado. They trabalharam no passado. Work, vou colocar o ed para dizer que é no passado, então a frase. They worked a lot in the past. Eles trabalharam muito no passado. E nós não sabemos sobre o passado dele. We didn't, nós não sabemos. Opa, aqui é presente. Nós não sabíamos. Nós não sabíamos. Agora ficou no passado. We didn't know about his past. Nós não sabíamos sobre o passado dele. Legal, pessoal. Aqui eu passei meio corrido, sem muitas explicações do que é presente, passado, futuro. Por quê? Porque muitas vezes a gente, na maioria das vezes, nas aulas passadas, a gente já comentou, já debateu. E se algum aluno ainda tem dúvidas, pode deixar nos comentários, que no caso eu vou pausar, eu vou explicar um pouquinho melhor, caso você ainda tenha dúvidas. Mas fica muito fácil quando você volta alguns vídeos e assiste alguns vídeos anteriores, que você percebe todas as explicações já feitas. Então, mesmo assim, eu vou conseguir com calma, caso você tenha dúvidas, não tem problema. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir cada uma dessas frases. Então, você pausa o vídeo para você poder repetir em voz alta cada uma dessas frases. E daí, a gente vai pegar e vai procurar melhorar a sua pronúncia. Então, começando com a última, de trás para frente. We didn't know about his past. Então, eu vou colocar aqui o passado em letras maiúsculas. About his past. We didn't know about his past. Nós não sabíamos sobre o passado dele. We didn't know about his past. They worked a lot in the past. They worked a lot in the past. Eles trabalharam muito no passado. They worked a lot in the past. Eles trabalharam muito no passado. I was a salesperson in the past. I was a salesperson in the past. Eu era vendedor no passado. Então, aqui a gente terminou a nossa palavra past, que significa passado. Past, que significa passado. Certo? Então, vamos para a próxima aqui. A próxima, então. Do you know the known author name? Do you know the known author's... Eu esqueci de colocar aqui. Author's name, porque o nome é do autor. Você sabe o nome do autor deste conhecido? Você sabe o nome deste autor conhecido? Do you know the known author's name? Então, para a próxima. He is unknown. He is unknown. Ele é desconhecido. He is unknown. Ele é desconhecido. Então, unknown significa desconhecido. Un é o oposto. Então, desconhecido, unknown. Então, a próxima. Eu sei que você é conhecido. I know that you are known. I know that you are known. I know that you are known. Eu sei que você é conhecido. Então, essa foi a segunda. Known. E vamos para a última palavra, que foi a primeira que a gente trabalhou hoje. I will work in other company. I will work in other company. Eu vou trabalhar em outra empresa. I will work in other company. Eu vou trabalhar em outra empresa. Will you make company to her? Você fará companhia para ela? Will you make company to her? Você fará companhia para ela? Ela não terá companhia sábado à noite. Eu posso colocar aqui para sábado à noite ou só sábado à noite. Que vai ficar até mais curto e mais fácil de lembrar. She will not have company Saturday night. Então, esse aqui, essas aqui foram as palavras de hoje. Company, known e best. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu comentário. Deixem o seu curtir. Para que mais pessoas saibam sobre esses vídeos. E que elas possam também se beneficiar dessas aulas. Para que elas consigam, então, também aproveitar e aprender inglês 100% gratuito. Pessoal, gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui, então. E compartilhem. Não deixem de compartilhar com as pessoas com quem vocês se importam. Também deixem o seu curtir e o seu comentário, se você gostou aqui. Um beijo. Um abraço. E até a próxima aula.